O que você acha que é o seu futuro? O que as pessoas esperam é que a gente tenha um pouco mais de tempo. A gente vai estar aqui, e o que você acha? Não, não, não. Se você achar o que você acha que está indo para para o seu futuro. E o que você acha que a gente acha que está no seu futuro, e o que você acha que está indo para o seu futuro? E aí E aí A gente pode ir embora E aí E aí Eu vou lá Vou procurar o ar E aí 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.